Bom dia, tudo bem? Não, vocês não estão no canal de orquídea não, é no canal de vlog mesmo. Eu estava aqui olhando minhas falenopsis, gente, como que elas amam esse lugar. Vocês não têm ideia de como que elas estavam ali debaixo da janela do meu quarto? As folhas sempre murchas, desidratadas, aqui elas estão um verdadeiro espetáculo. Não estou nem falando de floração, estou falando de folha. É porque no vídeo, né, vocês não têm a noção, mas assim, estão todas durinhas. Essa aqui, ó, que está meio capenga, está vendo? Pode ser alguma coisa na raiz dela, eu não sei, depois eu vou dar uma olhada. Mas olha isso, gente, como que elas estão perfeitas. Eu fico de olho, né, porque aqui elas estão muito juntinhas, mas é igual uma inscrita comentou, que elas não vão ter problema, não, porque aqui uma passa umidade para a outra. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Big Lip. Perfeita. Olha. Então, gente, aqui não vai dar problema, não. Essa aqui vivia desidratada, ó. Essa aqui é uma fal diferente, eu acho que ela é uma espécie. Vivia desidratada. Agora, olha só. Olha a folhinha nova. Então, assim, eu estou babando, né? Ai, gente, vamos começar mais um dia. Estou indo lá para a casa da Ana. Eu vou organizar o armário dela lá. E vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou aproveitar esses dias que eu estou indo para a casa dela e vou fazer uma pequena organização. Vou organizar guarda-roupa, o armário lá de fora. Porque, gente, a Ana não é de organização, tá? A Ana é de cozinha. A Carol é mais organizada do que eu. As coisas da Carol parecem coisa de loja. Mas a Ana é mais da cozinha. Então, já que eu estou lá com o Lucas, né, gente? Olha a outra. Perfeita. Já que eu estou lá com o Lucas, eu não gosto de Catoa, gente. Não tem jeito. A Ana mesmo fala, mãe, não precisa fazer isso, não. Mas eu não consigo, gente. Eu sou assim. Eu estou na casa da pessoa, né? Da pessoa chegada que eu estou falando. Eu não consigo ficar parada, não. E nada melhor do que fazer as coisas na casa das minhas filhas para as minhas filhas, né? Não tem problema nenhum com isso. Gente, essa falenópsia é enorme. Quer ver? Olha isso aqui. Quase do tamanho da minha mão. Olha. Linda, né? Aqui estão as plantas que eu tirei ontem, né? Comer da chuva de granizo. Graças a Deus não choveu granizo. Mas eu vou deixá-las aqui. Mais tarde eu tiro. Porque eu estou indo para a casa da Ana agora. E a hora que eu voltar, eu pretendo lavar meu banheiro e minha cozinha. E aí eu mexo nessas plantas aqui, ó. E tiro elas daqui. Olha como é que elas estão bonitas. Essa aqui foi uma mudinha. Que veio lá do Robson. Pequenininha. Olha o tamanho. A minha fixa que não está muito bonita, né? Vou ver se eu mudo ela de lugar. Acho que ela não está gostando aqui de fora, não. Essa aqui está linda. Essa aqui está maravilhosa. E aquela outra ali também. Então, tá. Vou para a casa da Ana agora. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer lá, tá? Só passar meu protetor solar. Depois, gente, eu vou falar a respeito do sabonete da princípia, tá? Deixa eu usar ele mais dias. Que aí eu vou falar para vocês. Estou gostando. Mas eu quero falar com mais propriedade. Então, deixa eu usar mais, tá? Passar no protetor, né? Ah, hoje eu vou a pé. Ontem eu fui de carro. E não caminhei. Por conta da chuva. Então, hoje eu vou a pé. E pretendo caminhar, né? Porque já está com sol. Falo para vocês, tempo maluco. Ontem parecia que o mundo ia acabar. Estou levando uma sacola aqui, ó. Estou levando um organizador para arrumar lá o armário da Ana lá. E vou mostrar lá um pouquinho para vocês. Então, deixa eu ir. Com Deus. E mais tarde, a gente se fala. Tem que levar esse aqui que é dela que eu trouxe. Vou pegar meu outro celular. Deixa eu ver se essa sacola está pesada. Não, está leve. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. E ele fora, eu pego a minha sombrinha. Apesar de estar sol, depois pode chover, né? A hora que eu voltar. Então, é isso, gente. Deixa eu pegar um óculos. Vamos. Então, vamos embora. A gente vai se falando, tá? Lucas, já falei, né? Está bem melhor. O problema é só a tosse, gente. Que gripe é essa? Mas eu estava olhando. Estava vendo que muita gente resfriou, gripou. E está todo mundo tossindo em excesso. Sabe uma tosse que não passa? Apaixonada. Ah, alguém me deu a dica para colocar a mão francesa. Não tinha pensado nisso. Uma mão francesa. Porque eu tenho uma que ela não tem aquele ferro que corta, assim. Na hora que eu chegar, eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar a mão francesa ali. E aí, não vai precisar de eu levar no... Como é que chama? Serralheiro. É menos um gasto. Gente, eu não quero gastar. Vocês não estão entendendo. Eu estou com outras prioridades. Então, eu não quero gastar. Eu só estou gastando com o estritamente necessário. Porque eu sei que vocês vão falar assim. Você está comprando choupi. Comprei sabonete. Mas eu gostei da ideia da mão francesa. Quando eu chegar, se não estiver muito corrido, eu vou lembrar de pegar e vou até olhar. Conforme for, já coloco hoje ainda. Então, deixa eu ir. Um dia bonito. Tomara que não esquente muito. Beijo. Até mais tarde. Gente, eu já estou aqui na Ana. E o pessoal aqui do lado está em reforma. E tem uma musiquinha aqui. Então, eu vou mexer no armário aqui. Vou acelerar a câmera. Porque não vai dar para eu ficar conversando com vocês por conta da música. E eu esqueci de falar. Ontem, depois de terminar a lavanderia, eu ainda fiz as minhas unhas. Porque eu não fui caminhar, né? Por conta da chuva. Então, eu fiz minha unha, gente. Olha como é que ficou. E agora eu vou mexer aqui. Esqueci de trazer luva. Mas não vou atrapalhar a unha, não. Ficou meio de quebrar. E eu não gosto de ficar com a minha mão áspera. Mas vai dar bom. Então, deixa eu começar a organizar aqui. Esqueci de tirar uma foto do antes e do depois. Está tudo organizado. Esse é um armário que fica aqui fora. Com produto de limpeza. Coisa da piscina. Coisa de churrasco. Tudo organizado. Aí, essa máquina está aqui para limpar. Agora, eu vou dar uma lavadinha ali. Como eu falei, eu não consigo ficar parada. Por isso que eu estou fazendo essas coisas. E hoje em dia também está agradável. Não está chovendo. Eu aproveitei para dar uma mãozinha aqui para ela. E hoje em dia também está agradável. Eu vou pôr dessa planta aqui. É aquela que dá uma florzinha amarela. Porque olha só. Ela já invadiu ali. E pode, pode, pode. E ela cresce, cresce, cresce. E ela cresce. E ela cresce. E ela 청 che está aqui. E aí E ela cresce. E ela cresce. E ela cresce. E ela cresce não vive? E ela cresce. Deixa eu mostrar aqui a poda que eu fiz, mas daqui a pouco ela vai estar enorme de novo, gente, porque essa ponta cresce muito. Já estou aqui em casa, gostei muito da dica, olha aqui, tem essa mão francesa aqui, ó, aí eu posso colocá-la aqui para segurar a tábua, ou então eu posso colocar ela por cima e parafusar na tábua, também vai segurar, entendeu? Gostei da dica, eu acho que foi Sônia que me deu a dica, eu vou procurar seu nome aqui, vou te agradecer direito, então eu vou fazer isso, mas eu não vou fazer agora, porque eu acabei de chegar, vou lavar meu banheiro e minha cozinha, eu acho que eu vou encerrar esse vlog, tá? Eu estava procurando a dica da mão francesa, que eu lembro que eu respondia fixar no topo, só que eu esqueci de fixar, eu acho que foi a Sônia, se não foi a Sônia, se pronuncia aqui embaixo, por favor, que eu vou seguir a sua dica da mão francesa e vou colocar lá, é bom que eu não gasto dinheiro com o serralheiro. Gente, eu vou lavar a banheira agora e vou lavar a cozinha, vou encerrar o vlog, porque eu gravei bastante coisa lá na casa da Ana, gente, aquela hora que eu fui podar, aquela planta dela que fica atrás do portão, eu estava em câmera rápida, mas eu acho que vocês perceberam aí, teve uma hora que eu sumi da câmera, teve um acidente lá na esquina envolvendo três carros, gente, ali é um perigo, a esquina da casa dela e aqui a minha esquina, direto tem acidente, porque tem a placa de pare, mas as pessoas não respeitam, ou então está indo e tudo no celular. Eu mesmo quando não tem placa de pare, eu diminuo a velocidade, eu só não paro o carro, porque não tem placa, mas eu diminuo, o pessoal, ele sobe chutado, aí a moça passou direto, pegou dois carros, e eu acho que a que estava do lado dela machucou, que eu vi ela com a mão no ombro, gente, mas foi um barulho, eu levei o maior susto, então por isso que eu acho que vocês vão ver que teve uma hora que eu saí da câmera aí, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, beijo e até o próximo vídeo, até amanhã, tchau!